Agora eu vou te falar uma coisa, gente, a bruxa desatadora de alianças, ela tá solta. Ó, Pipolinda, após 14 anos de casamento, a Simária anuncia a separação do seu marido espanhol Vicente. Vamos ver essa história. A foto aí que dó. Chegou ao fim o casamento da cantora Simária com o espanhol Vicente Escrígue. Os dois ficaram juntos por 14 anos e são pais de Giovanna e Pavel. O término foi decidido em comum acordo e a própria Simária anunciou em seu perfil. Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês. Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. A cantora completou dizendo que pede adeus para que o ex-marido seja muito feliz, pois merece. Simone ainda agradeceu o carinho e apoio dos fãs. E pra você ver, né? Porque ela ainda tentou bastante. Eles já estavam ali arrastando numa crise, ela foi lá pra Espanha atrás dele, ainda pra ficarem bem. Mas infelizmente não deu certo, chegou ao fim. Mas que eles tenham, né? Porque tem uma família envolvida, tem uns filhos. Então tem uma maturidade pra conseguir lidar, mesmo que separados, mas conseguir manter a família da melhor forma possível.